Você moraria em Júpiter? Por uns dias dá pra ir e voltar pra tirar um descanso da Terra? Dá pra fazer um cruzeiro, sendo que não tem água em Júpiter. Mas enfim, a gente acompanha agora as imagens ao vivo do lançamento de um foguete da NASA que busca condições pra vida fora da Terra. A espaçonave deve viajar até uma das luas de Júpiter pra descobrir se ela é habitável ou não pra espécie humana. O astro é considerado um dos mais promissores do Sistema Solar para encontrar vida no espaço e também no mapa astral é um dos mais promissores, viu? A lua batizada de Europa é coberta de gelo. Mas os cientistas acreditam que há um oceano subterrâneo onde pode existir vida, viu? Tá aí na Falcão, então dá pra fazer cruzeiro quando descongelar esse oceano subterrâneo. Se o lançamento for bem sucedido, o foguete deve entrar na órbita de Júpiter lá pra frente, lá em 2030. Pra chegar lá, a espaçonave vai voar até Marte e depois voltar para perto da Terra. Ou seja, vai fazer uma baldeação até Marte pra chegar em Júpiter. Esse deslocamento entre a força da gravidade de cada planeta funciona como uma espécie de estilingue que impulsiona o foguete. Olha só, Gustavo Uribe, a gente tem a informação aqui de que havia até a previsão para o lançamento antes do tal do Milton atingir ali a Flórida. Isso teve que ser atrasado um pouquinho, mas agora sim eles conseguiram confirmar o horário. Os cientistas têm dito que estão de olho nesse lançamento, principalmente por interesse no oceano de água salgada líquida, que observações já feitas anteriormente, segundo a ciência, indicam que estão abaixo da crosta congelada da Europa. E aí, a principal informação para a ciência. Aí diz aqui um representante da NASA, um cientista, representante da NASA do Laboratório de Propulsão a Jato, diz, há evidências muito fortes de que os ingredientes para a vida existem na Europa, mas precisamos ir lá para descobrir. E é isso que a gente está vendo o que vai acontecer daqui a pouquinho em contagem regressiva. Ó, 27, você está vendo lá em cima, ó. 23, 22, 21. E é interessante a gente observar que nesses últimos dias também, a Starlink lançou um foguete que acabou quebrando um outro paradigma. O foguete desceu de ré, tá aí na Falcão. O que eles estão fazendo? Então eles estão conseguindo fazer tecnologia para o foguete descer. Prova de que o foguete dá ré sim, né? Dá ré sim, consegue descer. Nesse caso não, vamos torcer para que dê tudo certo, olha aí. Altam 10 segundos agora. Aí, ó. Foi. Foi. Olha que linda essa imagem, parece coisa de filme, gente. A gente está vendo, então, o lançamento de mais um foguete que os cientistas dizem, alertam para o seguinte, não é para detectar vida, para saber se tem vida por lá, não. Mas se há condições para a vida, diz aqui um dos representantes dessa missão. Essa é a maior espaçonave que a NASA já construiu para uma missão planetária desse tipo, com 30,5 metros de comprimento, aproximadamente 17,5 metros de largura e aproximadamente, Gustavo Uribe, 6 mil quilos, com a maior do que uma quadra de basquete, para a gente ter um termo de comparação, por conta dos painéis solares, que são gigantes e que captam a luz para alimentar os instrumentos que levam essa espaçonave, instrumentos científicos, eletrônicos e outros. E vai desacoplando, né? Ele chega no espaço, desacopla uma parte, continua. E a informação que a gente tem da NASA é que para em Marte e aí, com a órbita de Marte, você consegue fazer um efeito estilingue para ir para Júpiter. Só chega na Lua Europa, nessa Lua de Júpiter, em 2030. Então, é um longo trajeto até chegar por lá, saber se realmente essa água salgada subterrânea dessa Lua permite uma vida futura da humanidade, caso não se cuide do planeta Terra, e a gente tem visto que o aquecimento global é uma prova de que o ser humano não está cuidando do planeta, para o futuro da humanidade. Imagens ao vivo da NASA que a gente vê agora, o foguete indo em direção à Lua Europa de Júpiter. Olha, algumas curiosidades sobre essa Lua que será visitada por esse foguete, Gustavo Uribe, ela é considerada um mundo oceânico, dizem os cientistas, né? Embora a Europa tenha somente um quarto do diâmetro da Terra, o oceano subterrâneo pode conter, segundo as avaliações iniciais, o dobro da água de oceanos da Terra. Caramba! Apesar da superfície hostil e gelada, dizem os cientistas, estou puxando algumas falas que já foram mencionadas pelos cientistas dessa missão, eles acreditam que a Europa pode ser capaz, sim, de gerar vida, já partem desse pressuposto a partir de experimentos anteriores. Há uma observação de que há três requisitos principais, Uribe, para a formação de vida, né? A água líquida, especificamente composta por orgânicos que podem servir de alimentos para qualquer organismo primitivo e uma fonte de energia. Uma certa química, diz aqui, prevista nessa água que pode permitir que qualquer organismo primitivo consiga sobreviver como fonte de vida e gerar fonte de energia. Enquanto o foguete vai, está aí na Falcão, e a gente não pode ir para a Lua Europa, vamos voltar para a Terra? Ah, eu estava tão feliz na Lua. Mas vai ter hoje um debate de candidatos que às vezes estão na Lua. Não pode ser lunático, tem que voltar para a Terra também. Pé no chão.